As Jornadas dos Filhos de Israel desde o Egito até os Campos de Moab estão resumidas neste capítulo. Atualmente é impossível localizar todas as cidades com certeza. Este capítulo pode ser dividido da seguinte forma, do Egito ao Monte Sinai, versículos 1 a 5, 5 a 15, do Monte Sinai a Cades Barnea, dos 16 ao 36, de Cades Barnea ao Monte Or, do 37 ao 40, e também do Monte Or até os Campos de Moab, 41 a 49. Esta lista, claro, não está completa, como podemos ver ao compará-la com outras listas de locais onde eles acamparam, como, por exemplo, o capítulo 21. Agora, amigos, tenhamos em conta o seguinte, a ordem que Deus deu ao exército de invasão foi a seguinte, exterminar completamente os habitantes de Canaã. Isso pode parecer cruel para nós, e tem muita gente que questiona por que Deus pediu isso. Mas, na realidade, essas pessoas de Canaã estavam entre as pessoas mais corruptas, imorais e depravadas, que já pisaram a face da terra. Deus pacientemente tratou essas pessoas por mais de 400 anos, sem uma mudança da parte das pessoas. Ele sabia que, se o seu povo não exterminasse essas pessoas, Israel seria infectado por sua imoralidade e por sua idolatria. Os israelitas não deveriam apenas eliminar as pessoas. Tinham que destruir todos os vestígios de idolatria, como diz o verso 52. Esta leitura, amigos, me faz pensar no seguinte, o pecado deve ser tratado como um inimigo, e devemos ficar longe, mas longe dele, porque, se não somos radicais com o pecado, ele se aproxima de nós, e então começamos a considerá-lo não tão ruim, e em pouco tempo ele nos pega e nos destrói. Por isso, amigos, pela graça de Deus, devemos ficar longe do pecado, mas ainda devemos odiar o pecado e amar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Viva hoje a luz do amor de Deus e longe do pecado. Bençãos para você.